Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Agora já são oito horas mais quarenta e cinco minutos, oito e quarenta e cinco, estamos ao vivo aqui no Jornal da Manhã, você que está aí acompanhando a gente, pela nossa rede social, muito obrigado, né, pela sua audiência, pela sua companhia, e nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios da WA, né, vamos falar agora com a Adelane Martins Souza, ela que é a primeira regente do Círculo de Oração, e fala a respeito hoje aqui do segundo congresso, né, unificado da Igreja Evangélica do Povo de Deus, vai acontecer nesse final de semana, né, primeiramente trazer você para o bom dia, bom dia Adelane, prazer ter você com a gente aqui no Jornal da Manhã. Bom dia Weber e todos os ouvintes, né, nós estamos com essa oportunidade para estar falando do nosso congresso, né, que será realizado neste sábado, a partir das dezenove horas, na Vila Olímpica. Na Vila Olímpica, a partir das dezenove horas, e quais aí as, teremos lá preletores, como vai ser o evento? Ah, o nosso evento, ele vai ser composto, né, nós temos o preletor, que é o senhor... Preletor, que vai estar presente também, e quem mais? Além desse preletor, tem cantores também? Bom, nós temos também a banda municipal, que vai estar nos, né, nos prestigiando com os louvores, temos também Eliette Merquires e sua banda, de Paranaíba, Mato Grosso, né, e está também conosco o senhor preletor, pastor Samuel, de Uberlândia, Minas Gerais. Certo, são os que vão estar participando. Vai ser, o evento é dois dias, né, um dia vai ser lá na Vila Olímpica e o outro... Tá, o outro, no domingo, às nove horas da manhã, teremos um culto na sede, Rua José Padua Diniz, 292, bairro Nossa Senhora de Fátima, aonde está pregando, onde está louvando, Eliette Merquires, de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, está também conosco, a partir das 19 horas, pastor Samuel, pregando a palavra do senhor, a cantora e missionária, Selma Lacerda, de Uberlândia, Minas Gerais. Maravilha, maravilha. Esse é o segundo evento, o primeiro aconteceu lá no passado? Isso, foi o ano passado, dia 14 de outubro, foi realizado o primeiro congresso. Maravilha. Fala um pouquinho da sua igreja. Bom, a Igreja Evangélica do Povo de Deus, ela foi fundada em 71, pelo nosso saudoso pastor Gilberto Muniz e a senhora sua esposa Eunice Muniz. Eles vieram de São Paulo com o chamado do Senhor, para abrir um ministério aqui no Triângulo Mineiro, né, e eles vieram com aquela obediência do Senhor, e a qual foi eles que nos ganhou para o Senhor Jesus. Eu e toda a família Veloso, eu juntamente com meu esposo, Antônio, né, e o Senhor tem feito grandes obras, grandes maravilhas. E o Senhor tem trabalhado, e tem expandido também o nosso ministério. Nós estamos com dois pontos em Turama, né, estamos com um ponto lá no Antônio Braulio, e estamos com outro ponto também no Alcides Veríssimo, aonde estamos cultuando, aonde almas têm rendido aos pés do Senhor. Maravilha, então. A gente agradece a você aqui pela visita e fazendo esse convite. A gente vai estar fazendo também a matéria sobre esse evento que vai acontecer. Então, reflizando mais uma vez, para quem está agora, nesse momento, acompanhando a gente, o evento é nesse sábado, sábado amanhã já, e domingo. Amanhã, então, o sabadão é lá na Vila Olímpica, né? Isso. O horário, a partir de quando? Na Vila Olímpica, a partir das 19 horas. 19 horas. E depois... Bom, melhor só, vamos refazer o mistério. A partir das 18 horas. 18 horas. 6 horas da tarde. Por quê? Para dar tempo para todo mundo estar tendo oportunidade. Então, a partir das 18 horas, na Vila Olímpica, e no domingo, na igreja, na sede, Igreja Evangélica do Povo de Deus. Rua José Padua Diniz, 292, bairro Nossa Senhora de Fátima, próximo ao Mini Mercado Santa Rosa. Todos estão convidados. É um prazer. Tem espaço para todo mundo. Nós estamos aguardando vocês. Maravilha. Obrigado por ter vindo aqui. E sempre que tiver alguma informação, alguma novidade, a gente está aqui de portas abertas, tá bom? Muito obrigado, Elbert, e toda a equipe. Falamos, então, com Adelane Martins. Adelane Martins Veloso, primeira regente do Círculo de Oração da Igreja Evangélica ao Povo de Deus, esse evento que acontece agora, o segundo congresso unificado, nesse final de semana. Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA.